O cientista político Humberto Dantas fala sobre os bastidores da política. Olá, olá amigos, olá Ana. Ah, Ana, que bonitinho, que gracinha, que coisa mimosa. Dois ministros, figuras fundamentais para o Estado brasileiro, batendo boca, discutindo, se acusando e etc, etc, etc. Depois vem a pública e diz que está tudo bem. Puxa, Ana, eu lembro disso na quinta série. Acho que talvez um pouco antes, assim, terceira, segunda, etc, etc, etc. Muito bem. O ministro Eduardo Ramos e o ministro do meio ambiente Ricardo Salles. Por sinal, Salles disse que Ramos estaria tramando para derrubá-lo. Puxa vida, hein, presidente Bolsonaro. Precisa um ministro tramar para fazer o óbvio, tirar esse ministro do meio ambiente daí? Já devia ter saído, ó. Falar a verdade, não devia nem ter entrado, porque quando ele entrou ele já tinha sido condenado por improbidade administrativa e o senhor disse que não compactuaria com esse tipo de sujeito no seu governo. Mas vai ver que existe alguma razão. Eu acho que o pior dessa história, na verdade, foram os acessórios, os comentários em volta disso. E o mais exótico vem do filho do presidente Jair Bolsonaro, do deputado federal por São Paulo, sem, talvez, sequer conhecer São Paulo, Eduardo Bolsonaro. Mas aí ele é livre para se candidatar e o povo é livre para votar. Ele disse, quando o presidente Rodrigo Maia se meteu aí na confusão, na brincadeira, na bagunça, que Maia estava prejudicando a agenda do governo de dentro do parlamento. Deputado Eduardo Bolsonaro, em que país o senhor vive para imaginar que a função do Legislativo é ajudar a agenda do Poder Executivo? Não existe isso. E que bom que não exista. Porque o Legislativo tem justamente que ser, em muitas vezes, e em muitas vezes consegue ser, o contraponto à agenda do Poder Executivo. Senão vira reinado, né? Algo com o qual talvez o senhor sonhe, mas que a gente, graças a Deus, ainda está longe de ter, avança a democracia, avança.